Esse é o Ancapsule. Nós vamos falar agora sobre a situação aqui na Ucrânia. Hoje, dia 5 de maio de 2023, são meio-dia agora no momento que eu gravo esse vídeo, seis horas da manhã aí no horário do Brasil. E, bom, aconteceu ontem um monte de coisa curiosa aqui, né? Eu fui meio que testemunha dessa história, mostrei aqui no meu vídeo o drone chegando aqui perto, né? Teve um drone que sobrevoou aqui bem perto do centro de Kiev, foi abatido pelas forças ucranianas, mas depois se descobriu que era um drone ucraniano, de fato, que teve mau funcionamento. Uma infelicidade, mas esse tipo de coisa acontece na guerra, né? Faz parte da coisa. Não foi o único drone, tá? Teve mais ataque de drone aqui ontem também, mas felizmente foram todos derrubados aqui na região, né? Os ucranianos realizaram uma série de ataques em um monte de lugares, na Rússia e na parte ocupada da Ucrânia ontem. E se destaca a informação que a gente tem agora de um ataque que foi feito de anteontem pra ontem, ali num campo aéreo em Bryansk, em que um AN-124-100 teria sido destruído completamente. A gente sabe agora que é um avião muito caro e que a Rússia não produz mais, né? Mas o evento mais marcante da noite de ontem foi o Prigojin. O Prigojin, que tá lutando em Barmut com as tropas do Grupo Wagner, tem reclamado muito de falta de munição. E ontem ele fez um vídeo chocante, um vídeo tão chocante que a gente não pode nem mostrar aqui porque o YouTube não gostaria desse vídeo de forma alguma, em que ele mostra os corpos dos soldados do Grupo Wagner que morreram no último dia. Então, ele fala que o sangue tá fresco ainda e coisa e tal, e mostra ali várias dúzias de corpos no chão, e ele reclamando que isso é culpa do Shoigu, é culpa do Gerasimov, cadê a munição e não sei o que lá, não sei o que lá. E, enfim, tem uma briga muito grande. E, no final, ele lançou um outro vídeo hoje avisando que o Grupo Wagner vai sair de Barmut no dia 10 de maio. Ou seja, daqui a pouco, daqui a poucos dias, eles vão abandonar Barmut porque, segundo ele, eles não estão recebendo munição, não estão recebendo o apoio adequado, então não vão continuar matando os próprios soldados ali na região, né? Enfim, é uma briga interna dentro lá dos russos, e a gente sabe por que é essa briga. Porque eles estão perdendo, no final das contas, né? Tem gente dizendo que a quantidade de munição que o Grupo Wagner tá recebendo, na verdade, é muito maior do que recebem o resto dos grupos dentro da estrutura do exército russo. O que ele tá reclamando é porque ele tá perdendo a guerra, ele precisa arrumar culpado, né? Essa é a história quando você chega numa derrota militar, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Será que vai chegar dia 10 e ele vai tirar mesmo o Grupo Wagner de lá? Vai ser uma coisa complicada. Tá sendo muito criticado por uns, outros estão acreditando no que ele tá falando e estão criticando muito o Shoigu e o Gerasimov, né? E, lógico, o vídeo que ele fez já virou um meme muito forte nas redes sociais. O pessoal não ia deixar barato isso, evidentemente, né? Mais de 20 cidades russas já cancelaram as paradas do dia 9 de maio, que é a parada do dia da vitória, em que os russos comemoram a vitória na Segunda Guerra Mundial e fazem isso com desfile militar. É o 7 de setembro deles lá, né? O dia 9 de maio. Mas a maior parte, uma quantidade enorme de cidades, cancelou o desfile justamente por não ter recursos pra fazer esse desfile. Em Moscou tá confirmado o desfile. Será que vai acontecer mesmo, né? Mas na maior parte da Rússia ele foi cancelado. E em Belgorod surgiram cédulas de votação pra criação de uma suposta república separatista de Belgorod. Será que isso é verdade? Será que tem alguma lógica nisso daí? Vamos ver esses assuntos todos e outros assuntos em mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TK421, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem aqui em Kive foi bastante animado, né? Olha só, eu vou tocar pra vocês aqui a sirenezinha aqui na cidade. Pois é, emocionante mesmo. Bacana, cara. É meio assustador, não vou enganar vocês, não. Mas isso aqui foi na janela do meu quarto aqui, bem no centro de Kive, né? Eu consegui um quarto muito legal. Aliás, dá pra ver aqui, é que a filmagem minha ficou meio ruim, mas dá pra ver aqui o monumento à independência aqui na Praça Maidan, que fica aqui do lado. E eu fiz um vídeo depois mostrando em detalhes aqui a vista do meu quarto. Tá lá no meu canal Diários da Quarentena, que é meu canal de blogs, né? Mas, enfim, teve alarme antiaéreo, alarme de ataque aéreo ontem, né? E teve defesas antiaéreas acionadas, muito tiroteio, muita gente tentando derrubar o drone. Por quê? Porque esse drone ficou rodando aqui no centro de Kive, bem baixinho, né? Então, o pessoal preocupado que ele tava procurando alguma coisa pra atingir, coisa e tal. No final, foi atingido aqui. Olha só o pessoal, olha o tiro aí. Isso aqui tudo dá pra ver da janela do meu quarto aqui, né? Eu não tava no hotel no momento que aconteceu isso daqui. Esse aqui é o meu hotel, tá? Meu hotel é esse daqui, ó. O drone passou aqui em cima, se você olhar aqui a... Foi emocionante ontem. Só que aí o pessoal começou a reparar um negócio. Esse drone, na verdade, é um Bayraktar, né? Ele tem quatro pontos aqui que dá pra diferenciar ele do equivalente russo. Os russos têm um drone chamado Korsar, que é parecido com o Bayraktar, mas não é exatamente igual. Então, chegaram à conclusão que era um Bayraktar. Podia ainda ser um Bayraktar dos russos, né? Ou seja, os russos têm negócios com vários países, poderiam ter adquirido um Bayraktar aí, de alguma forma, e tá usando ele contra os ucranianos. Isso faria até sentido num ataque a Kive, porque justamente deixaria o pessoal confuso. Como assim um Bayraktar, né? O que que tá fazendo aqui? Mas depois teve uma comunicação das forças armadas ucranianas, dizendo que foi um voo esperado, um voo planejado, mas o Bayraktar perdeu o controle e ficou circulando na cidade. Isso tava causando muita comoção. Os civis atirando pra tentar derrubar o drone. E daí o exército resolveu derrubar o drone pra justamente evitar maiores problemas aqui na cidade, né? Então foi realmente um drone ucraniano. Então eles decidiram derrubar o drone. O drone caiu aqui perto do hotel também, caiu numa estação de trem, pegou um fogo. Mas foi coisa pequena, tá? Rapidamente eles apagaram o incêndio que foi causado na estação. Não teve nenhuma pessoa morta nem ferida nesse incidente, né? Enfim, foi um incidente no final das contas, mas não deixou de ser assustador, eu garanto pra vocês isso. Bom, e além deste drone que era ucraniano mesmo, houve também dois drones iranianos lançados pelos russos aqui e que foram ambos derrubados também. Então também teve a ação dos drones russos, né? Agora, o que chamou atenção de ontem pra hoje foi uma série de lugares aí que teve explosão, né? Isso aqui foi em Stavropol, na Rússia, um depósito de combustíveis aqui que pegou fogo com muita força, que abriu a PSV aqui, ó, dá pra ver a PSV ou talvez um cilindro explodindo. Isso aconteceu em algum ponto por aqui, ó. É perto aqui de Krasnodar, essa cidade onde estava esse outro combustível. É mais um depósito de combustível próximo aqui da região ocupada da Ucrânia, né? Teve também em Donetsk, aqui em Orlívica, próximo aqui em Donetsk, né? Donetsk fica aqui nessa região aqui. Orlívica é aqui em cima, ó. Teve também incêndio em alguma coisa ali. Aqui teve um outro incêndio em Ilinsk, na refinaria de óleo de Ilinsk, que a gente já falou que ontem teve um ataque ucraniano nessa refinaria. Ilinsk é aqui, ó, aqui em Krasnodar, perto da ponte da Crimeia, mais uma vez. Essa refinaria tinha sido atingida ontem, foi atingida de ontem pra hoje novamente aqui. E o que eles estão falando aqui é que havia suspeita de que seria um drone ucraniano atingindo a refinaria, mas segundo diz, pelo menos a polícia local lá da região, não, foram sabotadores, foram partizãos, né? Pessoas ali que são a favor da Ucrânia e que plantaram explosivos nessa refinaria pra causar o problema e, inclusive, teriam sido pegos pela polícia. A gente não tem como confirmar se é verdade uma coisa ou outra, mas o importante é que mais uma dor de cabeça pros russos ali, mais uma refinaria danificada na região. Excelente. E, olha só, teve mais uma explosão ontem em Moscou, tá? Não dá pra saber se foi drone, se foi só alguma coisa que pegou fogo lá em Moscou, vocês sabem, o tempo todo coisas pegam fogo lá em Moscou. Então, aqui parece que é uma loja, um prédio aqui, é um incêndio bem grande aqui nessa região, né? No distrito de Sarintziko, se não, aqui nessa região sul aqui de Moscou. É um prédio do governo. Não se sabe exatamente o que é que pegou fogo aqui, mas mais um incêndio lá em Moscou. Em São Petersburgo também teve um incêndio na noite de ontem. De novo, não sabemos o que foi. Não dá pra saber se foi drone ucraniano ou se foi alguma ação local. Veja, pode ser até acidente, né? Isso acontece, a gente tem visto. Tem um monte de acidente na Rússia com incêndio realmente, né? Agora, uma notícia bacana que a gente teve de ontem pra hoje foi o seguinte. Eu falei no vídeo de ontem que um campo de pouso, uma pista militar ali em Bryansk foi atingida e poderia ter algum dano. A gente não sabia ainda qual dano que seria. Parece que agora a gente tem a informação que um AN-124-100 foi destruído e outro desses teve vários problemas na fuselagem, teve vários furos na fuselagem. Ou seja, está inutilizado, pelo menos por um tempo, vai precisar de reparos pra funcionar de novo. Esses aviões AN-124-100 custam bastante caro e a Rússia não tem capacidade de produzir novamente esse tipo de coisa. Segundo eles estão dizendo, isso foi um ataque daquela legião Freedom of Russia, né? Que é um dos grupos paramilitares que é contra o regime do Putin e que tem feito esse tipo de ataque em vários lugares lá na Rússia. Excelente isso daqui. Aqui também o Anton Gerashenko também fala sobre a mesma coisa, dizendo que a Rússia só tem 12 desses aviões e que dois deles foram destruídos, então ficou mais limitada a capacidade russa. São aviões de carga grandes, usados pra justamente levar equipamento e coisas de grande porte aí. É um avião de fabricação ucraniana, né? Vocês sabem, acabou que, com o fim da União Soviética, muitos aviões da Antonov acabaram ficando com os russos e, infelizmente, os russos não tem como produzir mais porque agora é tudo aqui da Ucrânia. Bom, aqui, outro ataque em Donetsk, além daquele em Orlívia, que na cidade de Donetsk mesmo também teve ataque hoje cedo aqui. E, agora, uma coisa que tá muito curioso é isso daqui. Olha só, o pessoal discutindo no Telegram, falando que as fortalezas da Federação Russa em Nikolsky foram ocupadas pelas Forças Armadas Ucranianas. Nikolsky, onde é que tá essa cidade que a gente não sabe? E isso que é o curioso dessa história, porque se você olhar aqui, Nikolsky, isso poderia ser uma indicação do avanço ucraniano, né? Quem sabe os ucranianos não começaram a contra-ofensiva e tomaram essa cidade de Nikolsky. O problema, olha só onde é que é Nikolsky. É aqui, ó. Bem do lado de Mariupol, bem na retaguarda aqui, a Nikolsky é essa cidadezinha aqui. É verdade, tem muita tropa russa aqui. Justamente é na retaguarda que os russos mantêm toda a parte de logística, toda a parte de apoio à linha de frente. Agora, seria muito estranho ter tropa ucraniana tomando local russo aqui em Nikolsky. Tão perto de Mariupol, né? Não faz muito sentido. A gente sabe que os ucranianos estão fazendo algumas ações ofensivas aqui na região de Vuledar. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, né? Que eles têm feito um bombardeio muito forte de Pavlivka e coisa e tal. Mas não me parece crível que eles tenham chegado tão longe aqui. Nikolsky realmente é muito longe aqui nesse caminho aqui dessa coisa, né? Então, o que eu acho que está acontecendo aqui é só o pânico dos russos mesmo. Está todo mundo preocupado e coisa e tal. Essas histórias ganham tração na internet lá dos russos e acabam tendo essas informações aqui, mas eu não acredito que isso seja verdadeiro. Tem a tradução aqui do que aconteceu, né? Aqui, tem a tradução aqui. No Vonovanha District, eles dizem que os ucranianos atacaram o vilarejo Nikolsky e que tiveram sucesso. É verdade ou é falso? Ah, não sei o que lá. Se fosse isso, o público já estaria falando sobre isso. Não, não é um fato. Sempre tem pouca informação nessa direção. Sim, eu não acredito nisso também. Mas sabendo o quanto tem de pessoas, de pessoal naquela direção, eu estaria começando a ficar preocupada com a famosa ofensiva e coisa e tal. Está o pessoal discutindo aqui o assunto sobre essa suposta tomada de Nicopol, né? Bom, mas fora essas coisas soltas assim no Telegram dos russos, a gente não tem muita informação, né? Você pode ver que a linha de frente continua muito ativa, tá? A gente tem informação aqui de que tem muita batalha em Stelma Hívica, aqui próximo a Svatov também. O pessoal aqui está, os russos tentando avançar, os ucranianos contendo os russos ali. A briga está muito feroz nessa região toda aqui e na região da fronteira, da linha de frente, em todo lugar, né? A questão toda é, justamente em função da contra-ofensiva, o pessoal está fazendo aquele OPSEC, então a gente não tem muita informação neste momento sobre exatamente o que estaria acontecendo, né? O que tem de novidade mais curiosa é justamente ali em Barmouth, mais uma vez, que é o lugar mais quente da linha de frente, em que o Prigogin, que é o chefe do grupo Wagner, lançou umas informações assim que, cara, é impressionante, né? Ele fez um vídeo que mostra... Eu não posso mostrar o vídeo aqui porque realmente o YouTube não gosta desse tipo de vídeo mostrando corpos de soldados, mas é um vídeo muito chocante, é um vídeo que você acha fácil se você procurar vídeo do Prigogin com soldados mortos, você vai achar fácil no Twitter, e ele mostra uma pilha de corpos de soldados do grupo Wagner falando, olha só, isso aqui são só os soldados mortos hoje, o sangue deles está fresco ainda, dá pra ver que o sangue está fresco e coisa e tal, e isso aqui é culpa do Shoigu, do Gerasimov, não sei o que lá, porque não estão mandando munição e coisa e tal, e um vídeo bastante contundente, ele estava bem exaltado no vídeo, né? Falando sobre isso e coisa e tal, e tanto que eu não vou mostrar o vídeo, mas eu posso mostrar um dos momentos em que ele aponta a pilha de corpos ali e virou um meme, né? Ele gritando aqui com o cara apontando a pilha de corpos e aí o pessoal já está começando a usar isso como um meme, já virou ele apontando aqui para o Kremlin sendo atingido, apontando para um carro de munição, um caminhão de munição que também sofreu um acidente também lá na Rússia, apontando para o valor do rublo, olha só a desgraça e coisa e tal, apontando aqui a mesma versão do meme apontando lá para a refinaria de Ilovaisk, né? Enfim, tem o meme já pronto, virou meme isso daqui, né? Até o selo do grupo Wagner agora vai ser com o Prigojin apontando, né? Já tinha um meme mais ou menos parecido com esse, agora tem o meme do Prigojin falando o negócio. O fato é que isso daí revela um certo desespero dele e tudo indica que não é desespero por falta de munição, porque segundo constam as outras comunicações, na verdade o grupo Wagner recebe muito mais munição do que o resto da linha de frente russa, né? A questão é, munição é algo que todo soldado sempre quer mais, nunca é suficiente, é aquele negócio que, quanto mais, melhor. Então ele está reclamando de falta de munição, significa que no final das contas ele está reclamando de não conseguir fazer os objetivos dele, atingir os objetivos dele. O fato é que o grupo Wagner está tentando tomar a Barmut desde agosto do ano passado e não conseguiu e já viu que não vai conseguir até o dia 9, que seria o prazo final, a gente está no dia 5, né? Faltam aí 4 dias para esse prazo final dado pelo Putin, ele não vai tomar o Barmut. Então ele já está começando a tentar buscar culpados. Essa estratégia do Prigojin, muito mais do que tentar, enfim, realmente conseguir mais munição, uma coisa que o valha, é uma maneira dele defletir a culpa, dele dizer que não, a culpa é do Shoigu que não me mandou munição, a culpa é do Gerasimov que não me mandou munição, né? E, ao mesmo tempo, é uma cena chocante, porque vocês sabem, né? Os russos fazem de tudo para esconder as enormes perdas russas. É o que a gente fala sempre. Barmut está sendo um cemitério para os russos, está se tornando um cemitério para os russos. Tem ucraniano morrendo ali? É lógico que tem. Infelizmente é uma guerra, morre gente dos dois lados. Mas, tipicamente, em qualquer situação, o atacante sempre leva a pior. É muito mais difícil você fazer um ataque do que você defender uma posição. Então, geralmente, se morre muito mais quando se ataca do que quando se defende. E é exatamente o que os ucranianos estão fazendo. Eles estão deixando os russos avançarem a um custo enorme, né? A ideia ali é exatamente essa, é dizimar os russos. E o que o Prigojin mostrou ali, em última análise, mostra para o povo russo essa realidade, uma pilha de corpos no chão ali de soldados do Grupo Wagner de um dia de batalha em Barmut, em que eles não avançaram praticamente nada de ontem para hoje. Então, essa imagem está causando uma grande comoção lá na Rússia, inclusive com algumas respostas aqui bem contundentes. Por exemplo, tirem os rapazes de Artimovsky, que é Barmut, para Moscou. Ou seja, estão querendo que o Grupo Wagner, está na hora do Grupo Wagner atacar Moscou. E o Shoigu foi o culpado, sacaneou tudo. Shoigu é uma criatura, e tem mais aqui. Quando o Prigojin vai se tornar ministro da defesa e o Shoigu ser jogado no lixo, insulto, insulto, gado, eu concordo completamente com o Prigojin, dê para eles a munição de Moscou e quantos homens a mais precisam morrer, dá para ver que está tendo um impacto muito grande esse vídeo do Prigojin com os soldados do Grupo Wagner, que são russos também, são do Grupo Wagner, não são do exército russo, mas são soldados russos também mortos ali naquela região. E o pessoal falando, nesse ritmo, o Grupo Wagner vai acabar se voltando contra o Kremlin. Eu acho excelente, está mais do que na hora de fazer isso. E aí, o que aconteceu? Agora cedo, o Prigojin juntou o Grupo Wagner ali em Barmut e fez uma declaração dizendo que eles vão abandonar Barmut no dia 10 de maio, ou seja, eles vão lutar até o dia 9 de maio, eles sabem que não vão conseguir tomar a cidade e no dia 10 de maio eles vão sair de Barmut, eles estão avisando que vão sair de Barmut. Eu acho que isso daí não vai acontecer, eles não vão sair de Barmut de verdade, é mais uma ameaça que ele está falando justamente para tentar ressaltar esse ponto. O que ele está fazendo aqui é tentativa de tirar a culpa dele, não fui eu que fez a merda, não fui eu que destruí, que perdi tudo aqui, foi o exército russo que não me deu munição e coisa e tal. Porque é uma coisa típica, quando acaba a guerra, meu amigo, e você perde a guerra, começa a se procurar os culpados. O Putin, bem ou mal, ele está no topo da pirâmide, então ele é o que menos se preocupa nessa história. Das duas, uma, ou vai ter uma revolução e vai tirar o cara à força, ou ele vai continuar lá e vai jogar a culpa para alguém de baixo. Ele está tentando jogar a culpa para alguém de baixo. Daí quem é que vai ser? O Gerasimov? O Shoigu? O Prigojin? Enfim, o Prigojin está aqui falando justamente, tentando tirar o dele da reta, tentando falar, olha só, a culpa é do resto do pessoal ali. Eu, na minha visão, é lógico que a culpa é do Putin. Quem tinha que ser enforcado por esse absurdo é o Putin, sem, lógico, limitar a perseguição de crimes penais para o resto da galera toda. Bota todo mundo na cadeia. Agora, é isso que o Prigojin está falando. Ele não vai sair no dia 10 de maio, vai continuar lá em barbo, vai reclamar, ou vai dizer que recebeu a munição, vai falar alguma outra coisa e vai continuar. Mas, o fato é que ele está tentando salvar o dele. E o fato de ele estar fazendo isso nesse momento indica que ele está com problemas, que ele está vendo a coisa ficando complicada para o exército russo ali na região. Aqui está o discurso dele transcrito, ele avisando que vai sair no dia 10 de maio e contando a história lá de Barmut e coisa e tal. Enfim, dizendo que é isso daí, que vai, devido à falta de condições, falta de apoio do exército russo, ele vai tirar as tropas lá de Barmut. E, lógico, o pessoal está dizendo que ele galinhou, ficou com medo. É isso daí. Está faltando o Putin agora fazer a mesma coisa. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre os ataques de drone Shahid que teve aqui em Kiev no dia 4 de maio, fala sobre esses ataques, a gente já falou sobre isso. Eles ainda falam sobre como as fontes russas continuam respondendo àquele ataque de drone lá no Kremlin, cada um apontando para um lado, ninguém sabe o que foi. E, a cada tempo que passa, eu comecei achando que isso era falsa flag russa mesmo. Estou cada vez mais achando que foram os ucranianos que botaram esses drones lá mesmo e a ideia era justamente causar essa confusão no espaço de informação russo, um monte de gente culpando um ao outro e coisa e tal. Isso é ótimo para os ucranianos porque justamente enquanto o pessoal está discutindo isso daí, ninguém está falando da ofensiva. É excelente para os ucranianos isso. E os oficiais russos estão usando esses ataques de drones do Kremlin para cancelar mais paradas do dia 9 de maio. A gente falou isso, a parada do dia 9 de maio é um dia que eles comemoram muito lá na Rússia e em Moscou está mantido ainda a parada, mas em várias cidades. A gente vai falar sobre isso logo em seguida aqui. tem uma lista de cidades que já foi cancelada a parada do dia 9 de maio. E só uma nota curiosa que tem aqui no site do Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia e a Índia suspenderam o acordo de troca de compra e venda em rupias, que é a moeda da Índia. A gente já tinha falado sobre isso, eu já expliquei para vocês porque é um problema esse negócio. Vamos fazer troca na nossa própria moeda? Ótimo, excelente, qual que é o problema? O país que vende mais vai ficar com excesso da moeda do país que vende menos e não vai ter o que fazer com aquilo porque nem tem nenhum outro país que aceite aquela moeda. Então o que aconteceu aqui foi isso. A Rússia e a Índia resolveram fazer um acordo. Ah, vamos derrubar o dólar. Vamos fazer troca em rupias da Índia. Excelente, bacana. Funciona muito bem. Você compra. Ninguém é obrigado a comprar e vender nada em dólar. Mas no final das contas o que acontecia? Como a Rússia vendia muito petróleo para a Índia e a Índia vendia relativamente poucas coisas para a Rússia, a troca acabava resultando em um excesso de rupias. As rupias que a Rússia conseguia vender no petróleo ela podia usar para comprar os bens que ela compra da Índia. Excelente. Mas sobrava rupia. E aí o que ela faz com essa rupia? Não tem o que fazer. É um dinheiro que ele não consegue. Você vai vender alguma coisa em rupia? O que você vai fazer com a rupia depois? Só na Índia que a rupia tem valor. Então no final das contas esse é o grande problema desses acordos multilaterais. Eles não resolvem problema nenhum. apenas o dólar tem de fato alcance mundial. Nem o yuan tem esse alcance. Se o Brasil fizer realmente... O Brasil disse que assinou um acordo para trocar com a China em yuan e coisa e tal. Só que isso é o problema porque como o Brasil vende mais para a China do que compra da China eu não sei agora eu não sei quem é que vende ou compra mas não interessa. Quem vender mais vai estar com problema. Ou a China vai começar a acumular real sem ter onde jogar esse real ou o Brasil vai começar a acumular yuan sem ter o que fazer com esse yuan. O pessoal esquece o problema fundamental da moeda. A moeda é decidida por consenso global. Ela não tem como ser decidida porque o país decidiu ou deu ordem e coisa e tal. A moeda só surge de forma espontânea e sempre as pessoas querem a melhor moeda possível para fazer essas trocas. Então esquece. O dólar ainda vai ser o padrão de troca por muitos e muitos anos ainda. Pode ser que um dia caia. É verdade. mas vai cair quando surgir uma moeda ainda melhor do que o dólar. Não o yuan da China ou o rublo da Rússia ou o real do Brasil. Não tem lógica nenhuma. Enfim, como a gente viu mais de 20 cidades russas já cancelaram as paradas do dia 9 de maio. Tem aqui esse mapazinho aqui falando todas as cidades onde já foi cancelado. Moscou em princípio está de pé ainda mas o resto das cidades meu amigo pessoal todo mundo cancelando justamente porque sabe que não tem dinheiro não tem equipamento não tem tanque para desfilar não tem nada para fazer então é melhor não passar vergonha. Moscou parece que vai juntar um resto de tanque vai desfilar o T-14 Armata aquele pessoal todo ali mas no final das contas não faz diferença nenhuma. Enfim, realmente decadência dessas paradas do dia 9 de maio. Outra coisa curiosa olha só como é que está o GPS lá em Moscou Moscou preocupado com esses drones ucranianos resolveu embaralhar o GPS o que resultou disso? Ninguém mais consegue pegar Uber pegar serviço de táxi ninguém mais consegue pegar nada em Moscou porque os carros parece tudo maluco os GPS pararam de funcionar olha a dor de cabeça que o pessoal está tendo para impedir um ataque ao Kremlin que não aconteceu nada não teve nada demais está jogando os táxi tudo no Rio aqui quer dizer é lógico a pessoa não vai só torna impossível você fazer qualquer coisa porque você não tem como saber onde a pessoa está como chegar lá enfim olha que dor de cabeça desse pessoal virou uma confusão danada o GPS lá em Moscou outra coisa que o pessoal está falando aqui e de novo eu não sei até onde isso é verdadeiro onde é que é falso mas olha só isso aqui é em Belgorod Belgorod vocês sabem é essa região aqui da Rússia pertence à Rússia mas é muito próxima aqui Belgorod a cidade de Belgorod aqui o Oblast de Belgorod é tudo isso daqui vem aqui vem até aqui embaixo essa área toda aqui é o Oblast de Belgorod é uma área que pertence à Rússia e o pessoal está querendo fazer agora um plebiscito aqui uma votação para estabelecer uma república separatista de Belgorod será que o pessoal vai fazer isso mesmo meu amigo será que vão ter coragem de fazer isso lembra que o Prigojin falou um tempo atrás que os ucranianos tinham planos de invadir Belgorod e para tentar trocar Belgorod pela Crimeia havia essa possibilidade na cabeça do Prigojin pelo menos será que isso aqui tem alguma coisa a ver eu sinceramente acho que não tem eu acho muito pouco provável que os russos aceitassem esse tipo de coisa sem uma repressão muito forte isso daqui provavelmente é alguma coisa só em termos de votação só em termos de internet duvido que tenha a votação em si mas não deixa de ser curioso não deixa de ser uma provocação engraçada isso daqui um incidente diplomático aconteceu aqui lá em Ankara na Turquia durante o parlamento a Assembleia do Parlamento de Cooperação Econômica do Mar Negro o Mar Negro vocês sabem é esse grande corpo de água que banha vários países inclusive Rússia Ucrânia e também Geórgia Turquia enfim um monte de países aqui Bulgária Romênia enfim todos esses países usam muito o Mar Negro e existe essa Assembleia justamente de países que usam o Mar Negro para melhorar a cooperação econômica não chega a ser um bloco econômico mas é um um fórum de discussão que participam Rússia e Ucrânia e aí o que estava acontecendo aqui o representante da Federação Russa ele tentou roubar a bandeira ucraniana de um deputado ucraniano que estava lá e o pessoal reagiu e tomou de volta e deu um sacode o cara tentando tirar a bandeira ucraniana ali porque não pode não sei o que lá aí levou o sacode o russo lá e pronto ficou sem a bandeira ali e botou a galhada para dentro e foi embora sem retaliação é isso daí russo é tudo merda mesmo o cara ucraniano falou não vem cá vamos brigar vamos encarar que assim que eu gosto de diplomacia esse negócio de ficar todo mundo sentadinho na mesa não tem graça não estou sendo irônico tá gente é lógico as coisas tem que ser discutidas e decididas sem violência mas enfim bom aconteceu ontem um outro fato muito curioso aqui na Ucrânia um trem que vinha de Herson para Lviv foi bombardeado pelos russos então um vagão pegou fogo felizmente o trem só soltou aquele vagão e continuou o trajeto teve só atraso de 14 minutos realmente os trens aqui na Ucrânia funcionam no horário certinho tá impressionante a pontualidade dos trens aqui o trem que eu peguei também lá de Varsóvia aqui para Kiev chegou no horário correto aí é que eles estão mostrando que o trem que chegou lá de Herson para Lviv teve um atraso de 14 minutos devido a ter sido bombardeado o trem foi bombardeado um vagão pegou fogo e ainda assim atrasou só 14 minutos o pessoal da Supervia devia aprender com o pessoal aqui da Ucrânia como gerir um trem de verdade olha que bacana obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela